Oiê, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje, gente, eu trouxe uma ideia pra compartilhar com vocês que eu fiz por aqui um kit para banheiro que é a coisa mais linda, fácil de fazer e bem baratinha. E você pode fazer aí na sua casa pra você vender, tirar o lucro extra, decorar a sua casa ou presentear alguém, porque, gente, ele é super fácil de fazer e fica uma coisinha mais linda. Se você gosta desse tipo de vídeo, já fica até o final, que eu acho que vocês vão gostar muito do resultado. Mas antes, eu quero deixar um recadinho pra você que é dona de casa, tem criança pequena e quer trabalhar em casa. Tem um link que eu vou deixar aqui abaixo, na descrição desse vídeo, é logo o primeiro link, com um e-book que é sensacional, com várias dicas pra você que quer aprender um pouco mais sobre marketing digital, empreendedorismo, tem várias dicas de como trabalhar caso você começar o seu próprio negócio. Então, clica aqui no link que eu tenho certeza que você vai adorar. E bora lá pro vídeo? Então, pra fazer esse kit para banheiro, eu vou utilizar embalagens que eu já tenho por aqui, embalagens de shampoo, de creme de cabelo, que você tiver por aí, que você vê que vai ficar um modelo super legal pra você fazer um kitzinho, você pode utilizar. Eu utilizei essa de shampoo, que ela é um pouquinho maior que essa garrafinha de refrigerante, que eu vou utilizar pra colocar dentro, que esse vai ser o recipiente pra colocar sabonete líquido, por isso que eu vou utilizar essa garrafinha. Então, eu marquei ali a medida, a altura da garrafinha, e agora eu corto essa embalagem de shampoo. Então, o recipiente que você for utilizar tem que ficar assim, a garrafinha vai ficar só com essa parte do gargalo pra fora. E o legal dessas garrafinhas é que a válvula pup encaixa certinho nessa parte de cima do gargalo. Vou utilizar essa outra embalagem de shampoo pra fazer o porta-escovas de dente. Então, eu cortei ele um pouquinho mais baixo que o recipiente onde eu vou fazer o porta-sabonete líquido. E agora, eu vou untar essas minhas embalagens com um pouquinho de óleo de cozinha. Você pode usar vaselina também, se preferir. E mesmo utilizando essas embalagens, que depois eu vou cortar, vou descartar, eu gosto de aplicar o óleo ou a vaselina pra que fique mais fácil ainda na hora de desenformar e não correr o risco de quebrar ali o meu potinho. E para fazer os meus potinhos, eu vou utilizar o gesso. Esse gesso comum que vocês encontram aí em lojas de materiais de construção. Ele é barato, fácil de encontrar. Um pacotinho desse de um quilo é em torno aí de R$3,50, R$4,00. E eu utilizei dois pacotinhos, deu pra fazer o kit inteiro com todas as peças que vai aparecer no vídeo. E para preparar o gesso, não tem erro, não tem segredo. É só você preparar aos poucos. Não prepare tudo de uma vez, porque o gesso seca muito rápido. Então eu coloco uma quantidade ali no recipiente e vou acrescentando água até ele ficar com uma textura homogênea. Não pode ficar nem muito mole também. Não pode ficar firme, porque ele seca muito rápido. Preparei um pouco do gesso, coloquei um pouco ali na parte de baixo do meu recipiente de shampoo. Então eu encaixei a garrafinha ali dentro e agora eu vou completar com o gesso. E nessa hora eu dei uma bobeada e como vocês estão vendo aí, o meu gesso já estava endurecendo. Por isso que eu falo que tem que preparar aos poucos. E aí quando você for colocando, você dá umas batidinhas pra que ele saia o máximo de bolha possível. E aí eu coloquei o restante da minha massa no outro vidro de shampoo pra fazer o porta-escovo. Eu vou utilizar esse vidrinho de tinta que eu tinha por aqui pra fazer a parte de dentro. Então eu passei um pouquinho de óleo na parte de fora pra ficar fácil pra eu tirar depois. E encaixei ele ali e agora é só esperar secar. E enquanto seca aqueles dois, eu já vou preparar outros recipientes que eu tenho por aqui pra fazer o restante do kit. Eu vou utilizar esse pote que era de creme de cabelo. Para utilizar como porta-algodão ou colocar algum outro item e fazer parte ali do meu kit. Eu cortei ele mais ou menos no meio e depois vou fazer uma tampinha pra ele vai ficar bem lindinho. E essa embalagem que era de amaciante, eu vou utilizar pra fazer o porta-sabonete em barra. Nessa hora, seria legal você utilizar um recipiente de amaciante um pouquinho maior. Esse meu era pequeno, mas era o tamanho que eu tinha aqui em casa. É só pra vocês terem uma ideia como fazer um porta-sabonete. Apliquei também o óleo de cozinha nessas embalagens, tanto o que vai receber o gesso, quanto essas partes que vai no lado de dentro, pra fazer o formato aí de cada potinho. E então agora eu vou fazer mais um pouco da massa de gesso. E como eu falei, não tem uma medida exata. Então você coloca o gesso ali num recipiente, vai acrescentando água aos poucos e mexendo, até você ver que ele ficou assim uma massa, parecendo uma massinha de bolo. E aí você já coloca nos seus potinhos. Eu gosto de utilizar o gesso, porque além dele ser barato, ele tem um efeito muito rápido. Então aí com uma hora, mais ou menos, você faz vários potinhos. E você for fazer pra vender, compensa muito. Porque como eu falei, o gesso é super baratinho. E com pouco tempo você consegue fazer vários vasinhos, potinhos. Dá pra você fazer aí de vários formatos diferentes. É em média ali de meia hora, uma hora no máximo, dependendo do clima. Pra esses potinhos estarem prontos. É muito rápido. E daria pra você fazer também de cimento, se preferir. Só que o cimento, ele demora aí no mínimo 24 horas, pra você poder desenformar. E na verdade, quando eu fui fazer um kit para o banheiro, eu queria um kit de cimento. Mas como eu não tinha em casa nem cimento, nem argamassa, eu resolvi fazer com o gesso. E depois fazer o acabamento parecido com o cimento. Vocês vão ver que lindo que vai ficar. Agora meus potes já estão secos, prontos pra desenformar. Foi cerca ali de meia hora. E já tá assim, ó. Bem firme. Então eu corto ali com estilete um pouco dessa embalagem. Por isso que é legal você usar a embalagem descartável. Que você pode cortar depois. E tirar o seu potinho inteirinho dali de dentro. Sem ter perigo de quebrar. E como vocês viram aí, como a minha massa já tava firme. A hora que eu fiz esses potinhos, ficou com algumas bolhas ali. Mas não tem problema. Isso aí a gente já conserta já já. Desenformei também ali o meu recipiente. Que vai ser o porta-sabonete líquido. Também ficou com algumas bolhas ali. Alguns furinhos. E aí eu preparo mais um pouquinho da massa de gesso. E tampo os buraquinhos. Depois é só lixar. Ele fica perfeitinho. Tchau. Tchau. E depois de tampar os buraquinhos ali Eu lixei bem pra dar um bom acabamento Pra ele ficar bem lisinho Pode lixar sem dó Pra deixar ele com o acabamento bem perfeitinho E aí o meu recipiente, meu porta sabonete líquido Já está pronto E nessa hora você pode finalizar Com o acabamento da sua preferência Você pode pintar Ou você pode apenas passar um impermeabilizante Uma resina A base de água Ou um verniz O acabamento nessa hora é da sua escolha Você vai fazer de acordo com a sua decoração Ou se você for fazer pra vender O meu, como eu falei pra vocês Que eu queria com efeito cimento Eu vou pintar depois Mas antes disso Eu já estou aqui Desinformando esses outros dois potinhos Que já ficaram prontos E olha essa saboneteira Que bonitinha que ficou Gente, como eu falei Eu utilizei aqui uma embalagem de amaciante pequena Mas você pode utilizar uma maior Essa daqui eu quis fazer só pra vocês terem uma ideia Que dá pra fazer com embalagem de amaciante Uma saboneteira com formato perfeitinho Aqui as minhas peças já estão todas lixadas Eu utilizei uma lixa 220 bem fininha E já fica com esse acabamento E é um kit fácil de fazer Barato E que fica com carinha de loja E agora com as minhas peças já prontas E bem sequinhas Eu vou utilizar uma tinta PVA Na cor cimento Como eu falei pra vocês Eu queria o meu kit, né Parecido com cimento E então, gente Eu utilizei essa cor E ela ficou tão perfeita Que parece que realmente Eu fiz esse kit com cimento Só que com a vantagem de ficar pronto Muito mais rápido Pra esse potinho menor Que vai ser o porta-algodão Eu vou fazer uma tampa pra ele Como eu falei pra vocês E eu utilizei aqui uma tábua de carne Tirei a medida ali do potinho Cortei com uma serra E depois eu lixei bem ali as bordas Pra ficar com acabamento bem perfeitinho Ficou coisinha mais linda E pra essa tampa não ficar escorregando Aí em cima do meu potinho Eu vou utilizar EVA Então eu tiro a medida ali Na parte de cima da boca do meu potinho Corto Como esse EVA que eu tenho aqui Ele é fininho Então eu cortei duas Colei uma sobre a outra E depois eu colo ali Na minha bolacha de madeira E fazendo dessa forma Essa tampinha não vai ficar escorregando Aí depois do meu potinho E agora com o meu kit já pintado Eu vou fazer o efeito granelite Vou utilizar duas tintas PVA Uma na cor preta E na cor branca Pra fazer esse efeito E eu utilizo um pincel Que eu tenho por aqui Que ele é de cerdas mais firmes Ele é ótimo pra fazer esse efeito Mas se você quiser fazer também O efeito granelite Você pode utilizar uma escova de dente velha Que vai dar certo também E é só fazer como tá aparecendo aí no vídeo Coloca um pouquinho da tinta no pincel E vai espirrando ali ó Pra ele ficar com esse efeito todo manchadinho Que é o efeito granelite Depois eu utilizo a tinta branca Faço o mesmo efeito E nessa hora você pode utilizar Até outras cores de tinta Três tintas diferentes E aí fica ao seu critério E esse é o resultado do kit Já pronto com o efeito granelite Olha que lindo que ficou Gente não ficou parecido Aqueles que a gente compra em loja Super caríssimo Olha quantas peças que eu fiz Com menos de 10 reais de gesso E eu ainda resolvi fazer uma bandeja Pra compor esse kit E como eu não tinha nenhuma embalagem Ou recipiente por aqui Que desse pra eu fazer essa bandeja No formato oval Eu resolvi fazer um molde de papelão Fiz o desenho ali Como vocês estão vendo Recorto E depois eu vou utilizar ali Mais duas tiras de papelão Para fazer as bordas Aí eu colo tudo com cola quente E dou uma reforçada ali Utilizando também uma fita crepe E vai ficar uma forma perfeitinha Pra fazer uma bandeja oval Que vai ficar com carinha de loja E com o meu molde improvisado ali pronto Eu vou preparar agora Mais um pouco da massa de gesso Faço o mesmo processo Colocando o gesso ali no recipiente E acrescentando água aos poucos Até a massa ficar no ponto certo Que é aquela textura homogênea E logo depois Já acrescento ali no meu molde Toda essa massa Dou umas batidinhas Pra tirar ali as bolhas E é legal você colocar uns pedacinhos de arame Quando for fazer uma bandeja Pra que ela fique mais firme Como é menos gesso Ela fica mais fininha Então é legal colocar aí uns pedacinhos de arame Pra dar mais sustentação Ela ficar mais firme E não quebrar com o tempo Como vocês viram ali Eu fiz uma forma um pouquinho menor Pra colocar ali do lado de dentro Pra fazer ali o formato da bandejinha E agora é só desenformar Depois de seco Cerca de meia hora ali A minha bandejinha já estava bem sequinha E aí eu vou retirando o papelão ali com cuidado E como o molde foi feito de papelão Ela fica com esse aspecto bem rústico E agora eu vou dar o acabamento na lixa E é legal lixar Logo que você desenforma Que ela ainda está um pouco úmida E eu até utilizo um pouquinho de água Vou molhando a lixa E fazendo o acabamento Pra que ela fique bem lisinha Assim como tá aparecendo no vídeo agora Eu criei ela nesse formato mais rasinho Então eu lixei bem Mas é fácil tá gente Porque o gesso Ele é molinho Enquanto ele tá meio úmido Então é fácil de lixar Você consegue chegar nesse resultado aí Bem rápido Não dá trabalho nenhum Fazer essa parte de lixar E para o acabamento dela Eu segui a mesma proposta do kit Porque eu vou fazer uma composição com ela Utilizei a tinta PVA na cor cimento E fiz o efeito granelite E depois com as peças bem secas Eu finalizo com essa resina A base de água Você pode utilizar também Um verniz transparente Fica aí ao seu critério E agora então eu já tenho um kit novo Pra colocar no meu banheiro E vocês viram como é fácil de fazer Gente não tem segredo Rapidinho você faz um kit desse E lembrando que você pode fazer a decoração aí De acordo com a sua preferência Pintar com outras cores Fica aí ao seu critério Eu queria um kit assim Nesse tom cimento Com granelite Mas lembrando Que o acabamento Vai ser sempre de acordo Com a sua decoração E você pode fazer também Com outros formatos Vai depender aí Dos recipientes Das embalagens Que você tiver por aí O importante é você Se inspirar na ideia E produzir o seu próprio kit Que parece que você comprou na loja Eu espero muito Que você tenha gostado Desse vídeo de hoje Que tenha se inspirado por aí De alguma forma Se você gostou Não esquece de curtir Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau